Olá, você está no Sistema Sagres de Comunicação, este é o programa Sou, um programa que olha para o ser consigo mesmo, com o outro e com Deus, numa visão ampliada dos movimentos, das questões que acontecem conosco no dia a dia. O meu nome é Lívia Bailão, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos lisos, ruivos, olhos azuis, estou vestindo uma calça cor de rosa, com uma blusa azul e uma echarpe nos ombros. O programa de hoje, um assunto muito interessante, yoga e meditação. Quando a sua mente acalma, o que acontece com você? E para tratar desse assunto conosco, eu estou aqui com a professora de yoga, Marta Molinari. Marta, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Marta Molinari, eu sou uma mulher assim, clara, loira, de cabelos anelados, estou vestindo uma roupa indiana, clara, bege e feliz de poder compartilhar com você esse tema que é a parte da minha vida. Sim, Marta, muito obrigada. Em sua homenagem, homenagem à meditação, ao yoga, eu também vim com o mecharpe indiana. Adorei as cores vivas aí. Exatamente, indiana que é para a gente já sintonizar nesse clima. E interessante que lá as cores são vivas, né? Na Índia, tudo assim, tudo cores vivas. Dificilo você ver um sare branco, uma pessoa de branco. Então, é isso aí, é bem a característica da Índia mesmo. Que bom, né? Eu soube, Marta, recentemente, você passou por uma experiência lá na Índia, esteve lá durante longos dias, né? Conta um pouquinho para nós. Olha, foi uma experiência maravilhosa, assim, que me trouxe uma volta, né? Para dentro mesmo, porque essa é a grande busca da minha vida, é me conhecer, né? O autoconhecimento é aquilo que eu estou sempre, assim, nessa busca, nesse encontro comigo mesmo. E foram 40 dias, né? Em confinamento, né? Cada um no seu quarto, a gente não encontrava com ninguém. E sem relógio, imagina você sem um... Sem celular. Sem celular. Exatamente. Imagina ser um dia sem olhar no celular, não é? Então, nós ficamos 40 dias sem celular, sem relógio, sem um livro para ler e sem comer. Olha só, olha só. Então, é uma experiência, assim, de transcender a mente, de transcender essa individualidade. E talvez, quando a gente pensa nisso, a mente fala assim, nossa, eu 40 dias sem comer, como? Então, a mente, ela é uma limitação na nossa vida. A mente é a causa mesmo da minha prisão ou da minha liberdade. E quando você dá esse tempo para você, para você ir além da sua mente, você percebe que tem uma capacidade infinita, sabe? De sentir que existe uma força, realmente, naqueles momentos, assim, que você fala, nossa, não dou conta mais de ficar sem comer, não dou conta mais de ficar aqui sozinho. Aí vem aquela força e você fala, é, existe algo mais. Marta, e me conta, nós estamos acompanhando algumas imagens que você compartilhou conosco das suas viagens. Sempre um casamento, ó, que nós somos. E é bom que eles sentam tudo no chão. É uma delícia, né? Essa cultura, eu amo, assim. A gente senta todo mundo no chão, até a noiva, não é? E é muito bacana a gente perceber uma cultura completamente diferente, né? Da nossa, assim. Você tem que se dissolver um pouco desses costumes e achar o que é bom, o que é ruim. Sai do julgamento. Sai do julgamento, sai da mente. E esse é dentro do Asha, lá já, com o mestre Kongyong, o Vichyvohan. E lá na Índia, tudo tem essas imagens de Ganesha, que representam aquilo que remove os obstáculos, aquele que abre os nossos caminhos, não é? Então, a gente tem, no visual, uma forma que você pode pensar por que aquela forma, ela remove os nossos caminhos, os obstáculos dos caminhos, não é? Então, é uma cultura, assim, muito rica. Sim. A gente pensa que tem vários deuses. Não. Na verdade, são representações da mente, como que eu lido com a minha mente. Entendi. É muito rico aquilo ali. Muito rico. Muito, muito rico. Maravilhoso. Marta, você estava falando sobre transcender a si mesmo, né? Sim. E você teve essa experiência através do silêncio, através do jejum. Eu, particularmente, gosto muito também, me lanço a esses desafios de jejum e silêncio, né? Mas, nós temos aqui no Ocidente e aqui no nosso país, no Brasil, uma ideia de que, para meditar, a gente precisa estar num quarto silêncio, num cômodo silencioso, ou no meio da natureza, assim, muito calmos para conseguir meditar, o que fica parecendo que é algo impossível. E aí, como que, então, a gente nunca tem como meditar? Como é que a gente equilibra essa equação? É, essa prática que nós tivemos lá agora foi a do som da nossa alma, do som do nosso ser. É a meditação do som interno que nós vamos fazer. E é justamente essa prática que o Yogesh Vohan, que foi o nosso mestre lá, que já transcendeu essa mente, que já teve várias experiências, que nos mostrou que a gente pode estar aqui escutando esse som. Como nós temos um som que conecta com a nossa alma, que ele vem pelo alto da cabeça, pelo décimo portão aqui, o Brahma do ar. Então, quando você se conecta com você realmente, você está num estado de presença, de simplesmente olhar para você. Agora, independente, eu queria deixar para todos vocês que ainda não fizeram essa conexão com esse som interno, de simplesmente observar. quando você começa a observar o pensamento, qual que é o grande problema nosso? É que a gente se identifica com os pensamentos e acha que eu sou os meus pensamentos. Então, eu energizo, eu coloco energia no meu pensamento. Então, a partir desse momento, ele tem poder em mim. E quando eu olho para ele, por exemplo, olha para a sua mente, eu queria até fazer uma sugestão aqui, que a gente pudesse respirar consciente. Então, as práticas, elas são muito simples. Não tem nada assim muito complicado. A partir do momento que você dá esse passo, porque é o seguinte, eu tenho que querer, não é? Eu tenho que estar aberta para poder conectar comigo mesma, para poder saber da importância de eu acalmar a minha mente. Então, eu queria fazer um convite para vocês. Primeira coisa, a mente está ansiosa, a mente está agitada, traz você para o seu coração, sabe? Porque não é, gente, o tanto que eu sento para meditar, não é o tanto de prática que eu faço que importa, sabe? Na nossa vida. Então, o que importa, Marta? O que importa, gente, é eu estar alinhada ao meu coração, ao sentir. E nós estamos simplesmente aliados à nossa mente o tempo todo. Então, o que é a mente? A mente julga, a mente compara, a mente fala assim, nossa, você hoje está cansada, você está estressada, você está com raiva, você está bem, você está ruim, você, nossa... Precisa comprar isso, precisa dar conta daquilo. Precisa comprar aquilo, deseja aquilo. Então, nós vivemos assim, reféns da nossa mente. Dos desejos, né? Dos desejos. E a gente vê com 40 dias que a gente não precisa de nada. E quanto mais você se acalma, quanto mais você se conecta com algo além da sua mente, porque lá tinha que conectar além da mente, senão você enlouquece. É verdade. Você deixa a mente falar, nossa, não posso sair, não posso comer, não posso dormir, porque dormir também era só 3 horas, que a gente podia dormir. A gente ficava até meia-noite, depois acordava às 3, ele já acordava a gente. E o corpo também nem sente tanta necessidade de sono, né? É verdade. Isso. Então, e aí você vê que você pode muito mais. E nós estamos vivendo assim, reféns do alimento, reféns da mente. Para quê? Se eu sou um potencial multidimensional, eu posso criar tudo na minha vida, o que eu estou fazendo que eu não tenho essa vontade? Então, isso que me intriga, as pessoas não terem vontade de ir além da mente. E eu acho que todo mundo precisa disso. Então, volta para o coração. Então, assim, se você não consegue parar a sua mente, ela fica sempre querendo alguma coisa, está sempre inquieta, traz sua mão. Porque quando você coloca a mão no seu peito, então você sente o contato da mão. Quando você sente o contato da mão, você traz consciência para a respiração. Sim. E isso baixa a energia para o coração. Pronto. Você está no momento presente, você está já alinhada ao seu coração, tudo muda. Sim. Então, Marta, por exemplo, se nós estamos, estou aqui com a minha e-char que está caindo, mas se nós estamos numa fila, no meio do shopping, aguardando alguma coisa, e vem aquela, eu ia falar a fila do banco, mas hoje a gente nem vai no banco mais. Hoje é tudo pela internet. Mas se a gente está em algum lugar ansioso, num consultório médico, esperando e está atrasado, e aqueles pensamentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso atrasar, porque isso que você está falando, de parar um pouco, colocar a mão no coração, intencionalmente, usar a nossa vontade consciente para fazer isso, isso nos ajuda, então, a lidar com aquela situação de uma forma diferente? E é o seguinte, a gente não dá, às vezes tem um lugar que você não vai pôr a mão no coração, você traz você para a sua respiração. E faça três respirações conscientes, assim, sentindo o ar entrando, não é? Se você simplesmente olha, eu estou inalando, o ar está entrando, o ar está saindo, observa. Então, o grande passo nosso é desenvolver esse observador, que é como uma testemunha, sabe? Então, nesse aspecto de testemunha, você está no seu eu superior já. Você não está à mercê do seu passado, das experiências que você viveu, daquilo que você repete todos os dias, sabe? De padrões repetitivos, de sofrimento. Então, a partir do momento em que você simplesmente observa, estou aqui, estou assistindo a Marta, ela está falando, mas eu estou olhando para mim. Então, eu não estou jogando toda a minha energia para fora. Entende? Então, tudo aquilo que você energiza, todo mundo quer a sua atenção, não é? A mídia não quer também? Você está dando a energia sua para aquilo. Quando que você dá energia para você? Nunca. Você não olha para você, você não sente você, você não permite sentir o que você está sentindo. Você não reconecta com a sua respiração, você nunca está presente assim, inteiro. Você está sempre pensando em algo, resolvendo algo, querendo algo, preocupado com algo, pensando na vida de alguém, falando alguma coisa, mas quando que você parou e olhou para você? Então, é simples, meditar isso, é estar no momento presente, independente de qualquer técnica. Não precisa estar em um lugar, em uma penumbra, no meio de uma cachoeira. A gente precisa desmistificar isso, não é, Marcos? É claro que a natureza, é claro, e a natureza, ela vai me ajudar, ela vai favorecer, não é? Muito mais do que eu estiver no meio do shopping, com um movimento intenso, com barulho, tudo. Claro, tem lugares que vão ser mais favoráveis, tem companhias que são muito importantes, não é? Sim. Que vão me ajudar. Então, a nossa vida mesmo, de verdade, a gente está aqui para poder ter oportunidade de purificar a minha mente, purificar o meu coração. Marta, você está falando coisas tão interessantes, porque se a gente for ver, a meditação, ela é um canal para a gente exercitar a nossa espiritualidade e a nosso equilíbrio emocional. Ela é como se fosse um barco que nos ajuda numa travessia rumo a gente mesmo, na nossa conexão com Deus, conosco, com o outro. E às vezes as pessoas ligam a meditação a uma religião, que não tem nada a ver. que a meditação é um estado de presença, é você poder ter oportunidade de conectar com você em qualquer momento. Que seja eu pegar na minha perna, falar assim, essa é a minha perna, pensar, estou aqui, sente a sua perna. Meu corpo. Meu corpo. Então, não precisa uma técnica, um som especial, não. É você sentir a sua respiração, é você observar a sua mente, é você... É assim, como que seria uma mente poderosa? Como, Marta? Como? É uma mente que tem foco. Imagina o laser. O laser é poderoso porque ele pega todos os raios, estão direcionados a um ponto. Imagina a minha mente focada, gente. O que ela não cria, ela cura, ela traz bem-estar, ela traz felicidade, eu posso ajudar as pessoas. Simplesmente, de eu estar alinhada a mim mesmo. O que é uma mente frágil, uma mente fraca, que você fala assim, não, amanhã, de manhã, eu vou caminhar. Você nem lembra mais. É uma mente que não age a seu favor. Então, é uma mente frágil, uma mente... Você fala, não, hoje eu vou lavar a geladeira. O dia que você falar, aí você lava a geladeira, senão você tira o seu poder. Então, não fica com essa mente oscilante, toda hora você pensa uma coisa e fala outra, não, amanhã eu vou fazer isso e não faz. você vai tirando o seu poder. Entende? Então, o nosso poder, ele é muito ligado à mente. A mente precisa silenciar, a mente precisa voltar para o momento presente, que seja conectar com os pés. Quando eu falo com as minhas alunas, estão com insônia, estão muito ansiosas, ah, eu não consigo dormir mais. Por quê? Porque a energia está aqui, e vai criando uma bola aqui de vibrações que a pessoa não consegue aterrar, não consegue soltar mais. Volta para os pés, bate esses pés no chão aí, conecta com a terra. Estou aqui. Se empodere, gente, não fica assim, achando que as coisas vão te levando, não. Conecta com você, traz você para o seu centro. Nós só estamos assim, à mercê das coisas, porque nós não nos alinhamos ao nosso poder. Sim. Ai, olha só, a nossa força, a nossa força. Nós somos seres divinos, estamos assim, sabe, totalmente fragilizados. E a mídia consegue trazer o medo para todo mundo num momento desse. Não tem que estar com medo, gente. O medo é contração. Sim. Nós queremos expansão, nós queremos reconhecer o outro como ser divino. Nós estamos aqui para doar, para servir, para amar, e não para ficar cada um recolhido num canto com medo. Isso não traz felicidade. Marta, você sabe que quando eu fazia aula com você, há uns 20 anos atrás, você falava isso. Minhas alunas são tudo assim. Eu tenho 20 anos que eu estou aqui, a outra eu tenho 25, eu tenho 30. Há uns 20, 22 anos, eu me lembro de você falar assim, a gente não é a mente. Aí eu olho, ouvi aquele e falava, gente, mas ela deve estar, ela deve estar, como que eu não sou minha, se eu não sou a minha mente, eu sou o quê? Eu sou o quê? Ô Marta, e hoje eu entendo perfeitamente quando você disse que a mente é uma dimensão minha. A gente tem tantas outras dimensões. É uma ferramenta, né? É. É uma que eu me identifico muito com ela, ela pensa e eu acho que é verdade. E a gente quer esgotar tudo, quer resolver tudo na mente. E como ela não para, fica julgando, argumentando o tempo todo, a gente se esgota nesse movimento e esquece simplesmente que a gente tem um corpo, que eu posso respirar e que eu posso voltar para onde eu estou e que as coisas começam a ter uma outra dimensão quando eu estou aqui, quando eu não estou lá. Sobre isso, sobre meditação e as infinitas possibilidades dela, eu queria compartilhar uma frase, vamos ver aqui, essa frase é do William Sanches, orar é falar com Deus, meditar é silenciar para ouvir Deus. O que você acha, Marta? É fantástico. Porque quando você ora, você conversa, você pede, fala, por favor, me ajuda, está um momento difícil, saúde, me cura e tal. Então você está expressando ainda, mas quando você silencia o ego, a mente, as necessidades, é diferente. Então a mente precisa ser silenciada, a gente precisa sair desse espaço de mendigos, de achar que a gente precisa ficar pedindo o tempo todo. Nós estamos num lugar assim, sabia? Sempre carentes, sempre carentes. Eu nunca estou plena, eu nunca estou inteira aqui, feliz, em paz, em silêncio. Então eu preciso querer essas coisas, gente, a vida é muito rápida. O quando que eu vou parar para poder falar, nossa, eu quero parar. Simplesmente, então eu queria convidar vocês que estão aí assistindo para ser e não para pensar, para resolver, para julgar, para comparar, não ser. Não precisa fazer nada. Quando eu escuto você falando, Marta, às vezes eu penso assim, tá, mas a gente tem que planejar minimamente a nossa vida, a gente tem que estabelecer algumas coisas, porque a hora que a gente sai daqui, a gente entra num veículo, esse veículo precisa andar e eu preciso saber como é que eu vou me organizar. E isso requer uma dose de pragmatismo, de planejamento. Então como que a gente, eu pergunto para você, como que nós podemos conciliar essa perspectiva de nos colocar no aqui e no agora e a necessidade de estabelecer minimamente o fluxo da nossa vida e os nossos planos, planos pragmáticos, né? Como que a gente equilibra isso? Olha, imagina um rio, né? Um rio onde passou assim, atravessou ali uns cavalos, aquela água toda suja, imagina aquela água barrenta, as folhas subiram, né? Então, imagina a nossa mente com muitos problemas, com muitas preocupações, com muita sujeira. Como que você quer definir uma programação para a sua vida se você não tem clareza na sua mente para começar? Então, a primeira coisa era esperar limpar essa água. Sim. Então, se a mente se acalma, tudo fica mais claro. É muito mais fácil eu realmente sentir o que é importante para mim agora, na minha vida, do que eu ficar sempre na loucura, assim, do desespero, de nunca ter uma pausa e achar que vai ser mais fácil organizar a minha vida. Então, uma das coisas que os mestres sempre perguntam para nós é assim, você está feliz? O que você realmente quer na sua vida? Então, são duas perguntas muito importantes e tem uma terceira que eu acho que todo mundo devia se perguntar. Quem sou eu, na verdade? Então, vamos lá. Porque quando a gente pergunta assim, quem sou eu, aí a gente já está começando a dar uns passos, falar, ah, bom, quer dizer que eu não sou esse corpo, quer dizer que eu não sou essa mente, quer dizer que eu não sou essas emoções, aí a coisa já começa a clarear, não é? Então, olha só, muito legal. Vamos deixar aqui para quem está nos acompanhando. Quem sou eu? Você está feliz? Eu estou feliz? É, porque quando eu falo eu estou feliz, não é porque eu tenho que ficar rindo o tempo todo, não. A felicidade é uma conexão com a minha essência. Olha, se você entender que a sua natureza é felicidade, que a sua natureza é totalidade, é perfeição, é amor, é paz, é confiança, é aceitação. Então, a minha natureza é essa. Quer dizer, se eu não estou feliz, aonde que eu estou? Fora de você. A mente. A mente. A mente criando, criando pensamentos de insatisfação. É, ela fica, ela fica variando. e aí ela fala, não, hoje você está triste, aí você realmente baixa a sua energia, fala, não, hoje eu estou muito arrasada, aconteceu isso, e você acredita. Então, você se identifica com as emoções e a sua energia, ela acompanha o que você sente, não é o que você quer. Então, nós queremos ser felizes, mas nós não estamos nessa energia de felicidade, gente. como nós vamos materializar na nossa vida a paz, a alegria, a amorosidade. Nós estamos materializando dor, sofrimento, insegurança, o tempo todo. Reclamação. Reclamação, porque é isso que eu sinto. Sim. O que você sente? Você está feliz? Então, o estar feliz, gente, é algo muito além dessa mente que é inquieta, que é sofredora, que identifica com os problemas, que identifica com o corpo, que às vezes está doente. não olha para ele, você não é esse corpo, conecta com você. Fala, não, estou bem, estou aqui. E eu tenho um complemento, além de conectar com os pensamentos, além de responsabilizar, identificar com os pensamentos, identifica com o outro também, achando que se o outro mudar, se os meninos mudarem, os filhos, o cônjuge, aí se o meu trabalho for diferente, se a minha mãe ou o meu pai ou meu irmão fizerem diferente, eu vou ter paz. Ninguém vai mudar a nossa vida, ninguém vai nos fazer felizes. A gente identifica com os pensamentos, com as pessoas, com as situações, com os bens materiais, achando que lá fora está a chave. Com a falta do dinheiro, às vezes, e sofre. Marta, eu quero te agradecer demais, eu acho que nós, eu amo falar sobre isso, me dedico, como você, a gente compartilha algumas experiências, a tentar transcender, para perceber, eu costumo falar, Marta, que nós não temos como brigar com a mente, Deus fez desse jeito com a mente, então tem uma utilidade. A mente é útil para nós em muitos momentos, mas a questão é a gente desidentificar com ela, e achar que tudo se resolve nela, quando na verdade nós temos um corpo, nós temos as nossas emoções, nós temos a nossa alma, nós temos a nossa energia, e tudo agindo em nós ao mesmo tempo, para que a gente sinta essa experiência agora. Então, espero que quem possa ter visto aqui o nosso diálogo, possa também se interessar pelo exercício que você citou aqui, apenas três respirações, três respirações, de preferência, esvaziando pelo dobro do tempo, para você acionar o seu parassimpático, e para você desarmar o seu sistema e falar para ele assim, nossa, está tudo bem, eu estou feliz, só isso. Quer dizer, você manda essa mensagem para o seu sistema, naturalmente, quando você esvazia lento. Marta, muitíssimo obrigada, foi uma honra ter você aqui. Que todas as pessoas sejam felizes. Muito obrigada. Gratidão. Namastê. Namastê. Para você que esteve conosco, obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto